Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. Matamata de soquinho, mano. Matamata de soquinho. Tá ligado? De soquinho, velho. Olha a cara desse vagabundo aqui que coloca matamata de soquinho. Olha a dancinha pra vocês, ó. Olha esse pé de cabra. Vambora, 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 vambora. Pé de cabra esse vídeo? Bicicleta, pé de cabra. Mas ainda não é pra ir pegar bicicleta, não, velho. Ah, é coisinha, né, velho. Ó, eu já nem vou no RD ali, que eu tô com raiva de uma ureca já. Eu não consigo subir aqui, não, Alisson. Nem vou. Cadê o Alisson? Caiu, o Alisson caiu. Olha aí, pegando fogo. Aureca caiu ou não caiu? Aqui o Lex, ó. Nossa, pega o seu Lex aqui. Tô lagado, tô lagado. Mano, eu tô aqui de boa, vocês estão me sentando? Tô lagando fogo de nós. Ah, os caras tacam fogo. Toma aí. É o TJ ali, tacando fogo. Olha isso, mano. Ele tomou duas. Ele tomou... Ah, eu caí. Tomou duas negoçadas e não morreu. Eu desviei, eu desviei da ura. Que desviou pra mim, acertou as duas? Ó, o cara tá igual um TJ do crime aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Eu desmaiei, pô. Eu desmaiei não, eu. Eita, mano. Eu desviei. Mano, na moral, eu fechei o jogo duas vezes aqui, mano. Toma, mano. Eu tô com uma porradeira logo, mano. Ah, velho. Ah, pulei aqui embaixo. Ixi, o RD caiu. Você jogou. Eita, mano. O cara me deu uma só. Dá um chapaco. Não vem, não, velho. Bem. Na moral, eu já vi tudo de ruim na vida, mas mata-mata de soquinho, mano. É pra quem não aguenta de arma. Mata-mata de soquinho, mano. Ai, ai, pô. Eu tô conversando aqui, galera. Sai daqui. Olha, eu tô no tecrado, hein. Sai, 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 sai. Não mora, tá perto, mano. Eita, tacou fogo no chão. Ai, miséria. Ai. Ah, pera aí. Você tá me batendo, aí é fácil, né, doidão. Tô ali, mano. Tô ali, mano. Tivemos sobreaviso e tem gente aparecendo no nada. Não tá com um negócio da chute, velho. Que porra é essa? Ixi. Tá bolado aí. Mata-mata de soquinho. Ai! Não. É segredinho, gente. Vem parando, vem parando. Vem pro fight. Mano, os caras de mal estão me seguindo aqui pra montar. Ah, pelas costas aqui, pô. Me pegaram pelas costas aqui, ó. De propósito, velho. Vem. Vem, Alisson. Tacando foguinho aí. Iiii. Vem. A gente não. Égua, não foi. Vem cá. Que isso, gente? O Lax, larga a mão de ser chato, moleque. Cala tua boca, ô gordo. Que que ele tá falando, velho? Moleque chato, velho. Vem, Gabriel. Au. Ah, mano. Quem for o peixe aqui? Ah, foi eu mesmo. Foi eu? Ele não foi lá e matou o Alisson. Eu tô parado. Esse panaca tá vindo aqui. Mas tá parado. Depois coloca uns mata-mata. Ai, caramba. Sai daqui, Lax. Não, moleque. Socorro. Ah, moleque. Vai lascar, meu pau. Engraçado. Engraçado? Desgraçado. E, rapaz. Eu só me fry isso. Na moral, esse mata-mata aqui, eu posso falar. Pode agar fogo, desgraçado. Toma. Esse mata-mata aqui tá uma porra. Ai, caralho, não. Na moral, eu já vi mata-mata ruim, mas esse com aureca escolhe. Mano, esse aqui é o melhor que tem, velho. Ah, vira um, Maurício. Pronto. Bixê, esse aqui é o melhor. Eu tô em primeiro, doidão. Vambora. Mano, nem é longe, é. Ah, não. Não, não. Vou ficar em primeiro, doidão. Moreca tá botando o óleo, você vai ficar. E aí, não. Detalhe. Ele coloca o mata-mata de soquinho pra ele ficar em primeiro. Ele não morre, velho. E aí, já vai morrer por lá. Olha lá. Ele, ó, ele coloca o mata-mata de soquinho pra ele ficar em primeiro. O RD tomou umas 5 tacadas de beisebol, mano. Ele não morreu. Porra lá, não bate não, doidão. Começou, velho. Ah, mora que desgraçado. Vem cá. Ah, pegou vidinha. Mano, tem uma na minha cola aqui, mano. Quem é esse cara? Foi eu, acabei de lancer. É esse cara, velho. Ah, goleira. Toma, trouxa. Caraca, filha. Ai, mano. Aí, meu carinha não bate, velho. Tá bugadão. Ele ficou olhando assim, ó, balançando como se fosse o Rock Balboa, mano. Parece que você tá perdendo pro Léo Game, né, moleque? Caralho, o Léo Game não. Tá aí o Horeca. Galera, já vamos colocar lá no quad de aviso. Uma Horeca nunca mais pode... Ah, mano. Cai de novo. Eita. Ah, o cara... Alguém peguei o granado. Pera, porra. Ah, porra. Vocês estão de brincadeira, né? Não é possível. Foi eu não, caralho. Ah, tem porrada. O cara tá caçadozinho, velho. Eu até já tá não, porra. Tá daí. Aita. Eita. Oh, agarrou o pé de cabra no negócio ali, doido. Bora, 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 bora. Tá lagado. Esse Léo tá lagado. Esse Léo tá lagado. Olha aí, tá lagadaço, bicho. Tá, porra. Ah, velho. Não, é sacanagem. Esse cara aproveita que eu tô no chão, pô. Esse Léo tá lagadíssimo. Mata, mata, desce o fim. Esse cara aproveita que eu tô no chão, ó. Eita. Mano, quem é que tá pulando de bicicleta aqui, velho? Nossa, tu tomou sol. O meu carinha, ele fica dando chute. Isso que dá raiva, velho. Com o pé de cabra na mão, ele fica dando chute. Esse cara... Vai ver, ele quer ser um boxeador. Boxe? Boxeador. Que isso, velho. Ah, pô, lá. Cai é foda, velho. Vai perder pro Lax, ele não ia ser o primeiro. Caraca, doido... Alguém botou recompensa na cabeça do TJ. Nossa, foi só um. Meu Deus do céu, gente. Tira o Lax, isso daí. Pelo amor de Deus, não. Não chamou ele, velho. Bora, bora. Bora, bora. Ah, olha aí, velho. O Lax toma duas facadas e não morre, mano. Eu tô com... Ah, pelo amor de Deus, mano. Quem foi que chegou na costa aqui, velho? Eita, o Chapax bugado. Ele tinha caído, mano. Onde ele veio parar de novo? Chapax bugadation, mano. Caraca, a internet tá boa aí mesmo, viu? Bem que ele falou. Eu tava editando o mata-mata. Chapax falou. Vou piorar a minha internet aqui só pra... Só pra me dar bem. O Alisson pegou a faca, velho. Mas do menos daí, TJ. Mais ou menos isso, mano. Tem alguém na minhas costas aqui. Então, olha aqui, bugado. Fui tentar subir aqui, não deu. Onde você pegou a faca, Alisson? Não era bom. Tem no mapa, pô. Onde tem a faca. Ah, o Alisson tá na faca aí, não tem graça. Cala a boca, vai começar a chorar. Tá em primeiro. O TJ, na moral, mano. E daí, velho? O que é isso, rapaz? O cara é ousado, né, velho? Tá em primeiro. Ô, o Léo tá... É, moleque chato, velho. Daqui a pouco dá um de Lucão aí. Fica zoando ele, ele não aguenta depois. Tá bom. Pode zoar. Toma! Tu tá fundido, TJ. Você me sabe o que ele tá protegendo. Chapax ficou bolado ali, hein, mano? Vai! O meu mal tá zoado, velho. No moral. Sua vida é zoada. O meu mal tá zoadaço. Cadê isso? Vai! 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 Que isso, mano? Mano, a moral, velho. Galera, eu não esqueço de colocar no quadro da avisa. Nunca mais, moralista. Nunca mais, moralista. Caraca, quando morre essa desgrama, perde o negócio, velho. Caraca, doidão. Fui tentar pegar a faca, eu tô só me lascando aqui, daí. Só se lascando? Quer faca lá embaixo? Faz sinal, moleque. Pega faca não, mano. Se não, você vai apelar aqui no jogo aqui. Olha só se tá de faca aí. Hum, o que que tá aí, mano? Vai apelar no jogo. Aí eu fui. Ai, não. Vai, vai, bate nele, bate nele. Ah, esse cara tá lagadaço, velho. Ih, chamando o caralho lagado, ó. Oi! Olha o que se jogou. Ih, correu, moleque. Eu vou descontar a minha raiva toda, quando tiver uma danada de tiro. Bate! Bate! E eu vou zoar todo esse cara, mano. Eu vou, eu vou. Ah, velho. O cara é muito zoado. Só toma cuidado pra não deixar eu ganhar, porque se eu ganhar, velho. Você não tem capacidade de mais zoar, velho. Você nunca ganhou uma danada aqui, mano. Beleza. Aquele dia eu ia ter parado, não consegui ficar aí em jogador valioso. É, eu parado. Ah, alguém pegou o helicóptero. TJ, quer ver? TJ não ia ter capacidade de fazer. Ih, desgrama. Ih, desgrama. Que miseria. O caralho. O bagulho explodiu ali, meu bom. Não, não, não. Troca a boca, não. Vamos dar uma bica no ar. Ixi. Vamos dar uma bica no ar. Vem. Ai, é foda. O caiozão aí, ó. Os caras... Ah, porra. Eu não tô ideia era você, né? Eu digo assim que uma oreca ia ser o jogador mais valioso dessa partida. Que dia foi isso? Não lembro, não. Eu tô dando porra. Mano, eu lembro de ter matado um aqui no início dessa partida. Matou um? Filho da puta. Até agora não matou mais ninguém, mano. É porque quando você morre, você perde kill. É, quando morre perde kill, mano. Olha isso, velho. Vem cá, moreca. Vai, 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 vai. Alguém caiu ali foi o Chapax. Eita, porra. Eu já preciso pegar a faca. Só pegar a faca é fácil. Não dá carona aí, não dá carona aí. Não, os caras pegaram o facinha, GG. Ai! Vou ganhar ainda. Vou ganhar ainda, ó. Eita, porra. Eita. O cara tá dando camicas ali. Eita, porra, ele também. Caraca, velho. Ele curou aí, ó. Caraca, ele toca. O cara tá dando camicas ali, meu. A hora você vai virar só por aí. Como fazer aqui o fácil, tá ligado? Se eu soubesse disso, eu ia pegar o helicóptero no começo. Ah, misera. Nossa. Eita, o cara tá dando camicas ali, ó. 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 Tchau.